Olá pessoal, beleza? Joia com todos vocês aí. Pessoal, mais um vídeo aí lá do Ferro Velho, lá no Luiz Cunha. E nesse vídeo de hoje aí, a gente vai ter uma F-350 no ano de 1973, tá? Ela é baú, vocês vão ver que ela tá bem bonita mesmo, bem arrumadona. E essa F-350, o Luiz Cunha tá pedindo 25 mil nela, tá bom? Então, é aí se vocês interessarem nessa caminhoneta aí, nessa F-350, mas ela é o modelo da F-4000, viu pessoal? Ela não é aquela assim, da cabininha antiga, não. Ela é a F-350, mas já é o modelo da F-4000 aí. Ela tá com baú, documento tá tudo ok, tá? Se você se interessar, é só você tá ligando pro Luiz Cunha aí. Você vai tá entrando em contato com ele aí pra poder tá agilizando a compra da caminhonetinha aí. Pra fazer um fretinho, o baú dela tá perfeitinho. Se não for me engano, ela tá com o motor 229, tá? Não tenho certeza não. Bom, vocês vão ver no vídeo aí, vocês que entendem melhor que eu, vocês vão falar pra mim depois nos comentários aí, beleza? Ah, pessoal, e no final do vídeo, mais um alô pra uma rapaziada aí, valeu? Bora pro vídeo, roda a vida. Vamos iniciar aqui mais um vídeo pro canal, né? Eu estou aqui no Luiz Cunha, aqui no Ferro Velho. Hoje, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho hoje aqui, ó. Pro canal. Essa, ela é, pessoal, ela é assim, originalzinha assim, esse modelo aí, ó. Ela é, ó, ela é. Deixa eu ver se eu consigo aqui pra vocês, ó. Não vai dar, né, pessoal, pra ver. É difícil de ver aí, galera, ó. Mas ela é... Não dá pra ver. Ela é, ó, ela é uma Ford F350, tá? Ela é ano 1973. É o motorzinho WM, acho que é o 229. Depois eu vou ver direitinho ali, tá? É o... Deixa eu já mostrar aqui a interna dela. Eu vou ficar na sombra, galera, e pensa num sol quente. É, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu... Ó, já vou começar a mostrar aqui a parte traseira dela, ó. Olha que verde bonito, pessoal. Pessoal, se ficar um vídeo meio longo aí, vocês assistem até o final aí, porque não dá pra ficar passando a câmera muito rápido. É ruim até pra assistir, né, pessoal? Bom, aqui a parte traseira tá filezinha. Ó o banco, pessoal. Banco é três lugar, aquele bancão três lugar. Muito bacana, ó. Deixa eu entrar aqui. Pessoal, ele falou que ela tá pegando, mas queimou um fiozinho aqui da... Daqui, ó. Da chave aqui, ó. Então, ó, ela gira e não pega, ó. É, ele falou que funcionou ela hoje lá no arranque. Depois eu vou ver se eu consigo fazer isso aí, tá? Funcionar ela pra vocês lá no arranque, lá fora, lá. Vou tentar. Aí, pessoal, ó. O consolinho aqui, ó. Só pra me apunhar os alto-falantinhos aqui. Mas isso aí não interessa muito. O que é importante é a caminhometra. É motor, câmbio, diferencial. Ó que painel que tá bonito, pessoal, ó. Olha aí, ó. Painelzinho muito bonito. Deixei o... Deixa eu ver aqui agora, dá pra ver, galera. Deixa eu ver. Ó. Olha aí, deixa eu aproximar aqui, ó. Eu puxo a placa, ó. Ford F350 e cor verde 1973, tá? Então é isso aí, pessoal. Motorzinho WM229. Vamos ali já já olhar. Deixa eu fazer o óiá. Vamos óiá. Aí, pessoal, ó. Parte aqui. Filhazinha, ó. Não tá podre. Parte do assoalho aqui pra ficar com a piseira. Como vocês viram, ela é uma baú. Documento, pessoal, ó. Documento em branco, tá? Luiz já falou que tá em branco. Falei com ele agora. Documentinho dela tá em branco. Rapaz, tá bonitinha essa caminhoneta. Pessoal, já já a gente passa pra parte de baixo dela ali, tá, ó. Deixa eu mostrar a interna dela de longe aqui pra vocês dão uma olhada. Olha como ela tá bonita. Pessoal, é... Deixa eu falar o preço já pra vocês aí. O Luiz tá pedindo 25 mil nessa caminhoneta, pessoal. Tá? Fecha aí. 25 mil aí, ó. Tem que bater forte. Deixa eu pegar ela de longe aqui, pessoal. Depois eu vou mostrar o baú lá. Olha que baúzão da hora aí, ó. Que baúzão da hora, pessoal. Tem, ó, um detalhe pra fazer aqui, ó. Só isso aí, pessoal. Não é amassado não, tá, ó. É só a tinta que saiu aqui, ó. Tá um para-choque aí. Depois o Luiz acho que vai ajeitar um para-choque pra pôr ali, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui já o motor. Aí, pessoal, ó. Aí o MWM, o 229. Bonitinha, viu? Depois eu vou tentar funcionar, viu, pessoal? Não vou prometer, não. Porque ele falou que deu um problema no fiozinho. O motor, ixi, ó o motor de arranco dela onde é que é lá, ó. Eu tenho que dar... Olha lá, ó. Tem que tentar funcionar ela lá. Olha lá o fiozinho lá. Quebrou mesmo. Mas aquilo ali acho que é só emendar, hein? Quer dizer, eu vou dar um jeito de emendar ali. Vamos ver se eu consigo. Mas que eu vou tentar funcionar ela, eu vou. Eu não vou fazer um vídeo de uma caminhonetona dessa aqui e não funcionar. Só se não tiver jeito mesmo. Aí eu falo pra vocês, ó. Eu desisto. E aí, pessoal, o motorzão dela tá? Motor WM229, né? Deixar assim aberto que eu vou tentar funcionar ela depois. Deixa eu pegar ela desse lado aqui um pouco mais de longe. Tenho medo do cachorro do Luiz aqui, rapaz. Cachorro do Luiz, olha. Olha aí, pessoal, que bonitona que tá. Depois eu vou tirar o fio, baixar o capu dela, pessoal. E vou fazer um vídeo com o capu abaixado pra vocês verem melhor aí, tá bom? Deixa eu mostrar aqui essa parte. Só, toda vez que eu venho pra cá pra fazer vídeo, eu volto pra casa parecendo um tatu. Você tá doida? Tem um trinco ali, ó. Mas ali é o que menos. É só mandar dar uma sordinha aí. Bom, pessoal, deixa eu passar aqui. Ô, Eric, eu acho que o fiozinho é aquele lá da unhada, olha lá, ó. Aquele fio azul lá, né? A unhada, você vê? É. Depois eu vou tentar funcionar ela no... Será que se emendar aquele fiozinho já pega? Não, só põe aqui, só já pega. Ah. Com a chave, ele já funciona. Ó, ó, a cabeça, ela não vai parar lá. Ô! Aí, deixa assim, depois eu vou tentar funcionar ela aí. Tentar, né? Pai, tá bonita como é mesmo, hein, cara? Ela tá meio afoscona, isso aí é só dar uma pulida. Aí, pessoal, deixa eu mostrar. Deixa eu sentar no chão aqui. Aí, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Guarda de bucha, ó. Deixa eu ver se essa porta aqui abre. Deixa eu mostrar esse lado aqui. Deixa eu abrir por lá só, galera. Aí, o tanquinho de plástico, ó. Tanque de plástico. Olha, aqui é ferro, pessoal, o negócio aqui é a cantoneira de ferro, aí, ó. Tudo de ferro. Pneusada tá boa. Tá muito ruim de pneu, não. Dependendo de onde você mora, dá pra você ir rodando com ela. Aí, pessoal, deixa eu entrar aqui de baixo agora, de novo. E aí, galera, tudo deu? Depois eu vou ver se eu consigo mostrar o de lá pra cá, viu, pessoal? Não tem como virar a mão aqui. Então, pessoal, como eu tava falando, ela é uma Ford F350. Ela é 73. Como você viu lá o motorzinho, você viu lá o motorzinho WM229. Diferencialzinho dela. Rapaz, tá bonitinha a camioneta. Não tá feia, não, viu, galera? Viu? Tá bonitinha a danadinha, hein? Mostrar ela aqui desse lado. Rapaz, isso aqui é pra fazer um fretinho de mudança, hein? Ó. Documentinho em branco, galera. O Luiz falou que tá em branco o documento dela. Deixa eu entrar aqui de baixo. Depois eu vou lá ver se eu abro o baú aí. Deixa eu entrar desse lado aqui agora. Mostrar essa parte aqui. Deixa eu deitar aqui, pessoal. Ó. Acho que tem lá aquele ali. Acho que é da barra estabilizadora, né, garota? Ó. Esse daqui é? Não. Não, né? Negócio ali estranho ali. Estefe. Estou aqui na parte traseira dela, galera, ó. Pra trás do rodado traseiro Aqui, ó Aí, pessoal, o que vocês me falam aí? Caminhoneta tá bonita, viu? A caminhoneta tá Tá show de bola essa caminhoneta aqui F-350 Modelo da F-4000 Muito bonito, hein? Essa aqui é a segunda F-350 Modelo da F-4000 Que o Luiz pega aqui, galera Pra poder vender A outra é aquela azul e branca Acho que vocês aí devem lembrar Uma que eu filmei aqui um tempo atrás Tá até no canal aí Bom, pessoal, deixa eu Deixa eu mostrar ela O baú dela lá Por dentro Pra vocês aí Ó, pode ver lá, ó Não tá aqueles cantos Marçados, arrebentados, não Só aquele cantinho ali Que tem alguma coisinha ali Mas deixa eu tentar Abrir aqui Pra mostrar o baú aqui dentro Pra vocês aqui Aí Deixa eu encostar aqui Que eu vou entrar lá dentro Pra me mostrar bacana Pra vocês aí, tá bom? Vocês merecem um vídeo Bem detalhado aí, galera Eu já quero agradecer também A todos vocês aí, tá? Muito obrigado pelos comentários Pelo like de vocês Eu não tenho palavras Pra agradecer vocês aí, pessoal Tá? Muito, mas muito obrigado mesmo De coração A cada um de vocês Que se inscreveu Você que tá se inscrevendo Chegando agora no canal Aí, tá? Ó, pessoal Tem esse furinho aqui, ó Vai ser O cara já põe um remendinho ali E já era, né? Ó Ó aí, ó O suário dela Acho que tem gente dormindo aqui, galera Ó Camarada dormindo aqui Deixa eu mostrar daqui Pra lá, pessoal Ó Aí, ó Deixa lá, tá legal Aqui, ó Pessoal, sempre é pra mim Trazer uma trena Pra medir o baú Eu esqueço Mas eu vou caçar Alguma praqueta no baú E deve estar falando ali Tamanho certinho Aí, pessoal O suário dele tem Tem três divisão Três Esse três Foi onde uma delícia, ó Aí, ó Um que eu tô Aí, ó Dois E Três Aqui, ó Três Bem caprichado Viu, galera? Deixa eu mostrar o teto pra vocês, ó Aquele canto tá perfeito Só esse cantinho aqui, pessoal, ó Deve ter batido alguma gaia Porque Sempre acontece, né? Bater na gaia Aí, galera Ó Aqui, ó Perfeito Ó os cantinhos, ó Beleza, pessoal? Deixa eu descer ali Vamos Fechar aqui Tá, legal? Tô fazendo um vídeo Pro seu dono aqui, viu? Ó, pessoal O tamanho do cachorro ali, ó Aí, ó Certinho Olha o tamanzão do menino Esse não é dele, viu, galera? Olha de cliente aí, ó Esse aqui já vendeu, viu, pessoal? Essa caminhoneta já vendeu Se não me engano Foi pra Curitiba Essa caminhoneta aí Foi vendida lá Bom, pessoal Vocês viram aí? Agora, deixa eu ver Se eu consigo funcionar ela Não sei se eu vou conseguir Tá, não sei Mas eu vou ver qualquer coisa ali Deixa eu ver Desengatada Não Não, não pegou, galera Só vou dar uma pausa Vou ver como é que eu faço ali Pra poder funcionar ela, tá? Já, já a gente volta aí Pessoal, eu vou ver aqui Esse fiozinho aqui Vou mostrar pra vocês O que que aconteceu aqui, ó Ó Esse fiozinho aqui Vai no arranco ali, ó Ó, queimou Tá vendo? Tá vendo aí? Só se pegar um ferrinho lá E dar partida lá, ó Vou tentar aqui, tá? Vamos ver aqui Ó, pessoal Que eu achei aqui, ó Vamos ver Não tô conseguindo, galera Com a mão só eu não consigo Oi Cadê você? Você não fez isso, não? Eu joguei na pressão Pra não cair lá no caminhão Tô filmando, você Você tá filmando Você tá famoso também aí Aí, ver se eu consigo lá Cheirar Vamos lá, galera Tentar funcionar A bichona aqui pra vocês Aqui, ó Vou pegar a chave ali, ó Aqui, ó Já me cortei aqui Eu ia mostrar pra vocês Mas não posso mostrar O YouTube não deixa Aqui, galera Arronguei Aí, galera Quem disse que não pega essa coisa? Olha aí, pessoal, ó A bateria tá boa É só o clandinho, né? Olha só, cara O funcionamento desse motor Que show Olha aí Muito bacana, né, galera? Aí, aí sim Causou um vídeo desse De uma caminhão É só um motorzão desse Para não funcionar Tá pra acabar Tá aqui, pariu Olha Tá carrega Eu cortei o braço ali, ó Então eu não vou poder mostrar pra vocês Ó Eu acho que foi aqui, ó Aqui, ó Bateu o braço Ele foi um time Mas eu não vou poder mostrar, ó Mas tá bom É assim mesmo Vou dar uma acelerada ali Pra não chutar o ronco do bicho Direito Vamos lá Eu gosto disso, hein Ó E aí, galera Tá o Fordão, galera Tá quase pronto Só pra apanhar os pneus, ó Agora não afoga, galera Eita, pega Pera aí, pessoal Agora ele não afoga Ai, Deus Vamos lá Aí, galera Graças a Deus Consegui funcionar a caminhoneta pra vocês Vocês viram que tá filé Filé, filé Aí, pessoal Pra ela pegar na chave É só arrumar aquele fiozinho lá Isso é só levar no eletricista Isso aí o Luiz mesmo vai fazer Com certeza Ele não vai deixar ela assim Tá E é isso aí, galera Deixa eu tentar fechar aqui Deixa eu erguer com a cabeça, pessoal Ó Ergui aqui com a cabeça Ai, meu friche Deixa eu abaixar aqui Mostrar ela O capuzinho Abaixado aí Pra vocês aí Aí, ó Nessa frente Nessa frente, galera Com certeza Acho que vai pôr um para-choque Aí, ó Pra ser um para-choque, tá Aí, ó Ele vai meter um para-chocão aí Certeza Bom, pessoal Esse foi mais um vídeo pro canal Dessa Fordinha F350 Modelinho da 4000 Muito bacana, ó Vocês viram aí Ela é baú Documento tá em branco Tá É, eu vou Oxe Tem alguém me ligando aqui Alô Alô Oi Para, Reginal Hã É nada Onde você tá Ó, na baixada aí Hã É É Você tá doido, né Bom, pessoal Esse rapaz que me ligou aqui É o Reginaldo ali, né É Eu vou Fechou Eu vou encerrar o vídeo E vou lá socorro ele, galera Bom, pessoal É isso aí, ó Esse foi mais um vídeo pro canal aí, tá Vocês viram aí Que a caminhonetinha tá fileta Top Se você gostou da caminhoneta É só tá ligando pro Luiz Cunha aí Que depois eu vou tá deixando o número dele aí Deixa eu ver aqui Ó, pessoal Eu vou falar o número dele aqui no ar Porque tem alguns comentários falando que eu não tô deixando Não tá conseguindo ver o número, tá Então, ó Você vai ligar no 44 9 9821 2843 Você vai falar com o Luiz Cunha Aqui do Ferro Velho De Paranavaí Beleza? Valeu, galera Um abraço pra vocês Tudo que é de bom Fique com Deus Espero muito comentário de vocês Compartilhe o vídeo aí, tá Esse vídeo aqui merece ser compartilhado, galera Compartilhe com o seu grupo de família Porque aqui não tem fake Não, se você se interessou Não fique com medo Que aqui a gente aqui é tudo Hoje mesmo, pessoal Hoje mesmo eu fiz um vídeo aí Vocês vão ver ele no canal aí Daqui mais uns dias O vídeo que a gente fez do caminhãozinho Que nós conseguimos vender Tá bom? Vocês vão ver no canal aí Valeu, galera Um abraço Fiquem com Deus Tudo que é de bom Se você puder Ajuda o canal Se inscreva no canal aí Dá uma força pra nós aí Valeu, galera Um abraço Fui! Bom, rapaziada Como vocês acabaram de ver o vídeo aí Vocês viram que a caminhonetinha Tá top, 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 né Então, pessoal Como eu havia dito aí No início do vídeo Vamos lá pra mais um alô Com a galera aí, valeu? Vamos iniciar esse alô aqui, pessoal Para o... Esse alô vai lá para o José Ivan de Itumbiara, Goiás Valeu, meu amigo Um abraço pra todos vocês de Goiás aí Aqui também vai o meu alô Para o Crécio Vegas Crécio Vegas De Curitiba Aqui no Paraná Vamos também mandar um alô aí Para o Andrei Santos Do Espírito Santo Valeu, meu amigo Aqui também vai o meu alô Aqui para o Jacó Santana De Madre De Deus Na Bahia Valeu, menino Abraço pra todos os baianos aí Para o Rodrigues Solo De Tatu Tatuí, São Paulo Aí, ó Tatuí, São Paulo Valeu, galera Um abraço pra todos Antônio Remy De Pedreiras No Maranhão Valeu, galera Do Maranhão Um abraço a todos De Pedreiras aí No Maranhão Valeu, meu amigo Antônio Remy Para José Clóveis De Buenos Aires Estado do Pernambuco Olha, tem Buenos Aires No estado do Pernambuco Eu não sabia Valeu, um abraço Pra todos vocês aí Pessoal Você que viu o vídeo Você que viu o vídeo Pela primeira vez aí Se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Deixa aquele likeão bonito Aquele comentário bacana Pra nós Que eu vou estar Fazendo de tudo Pra estar respondendo A cada um de vocês aí Demora, às vezes demora um pouquinho Mas eu vou responder Valeu, galera Um abraço pra vocês Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Valeu, fui!